Música Guloseimas deliciosas Pássaro Urso Vaca Alimente os animais Minhoca Grama Mel Cavalo Cachorro Galinha Música Grama Osso Minhoca Macaco Gato Esquilo Banana Peixe Noz Rato Leão Coelho Cenoura Carne O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dente novamente Dente novamente Bom trabalho Ótimo Agradável Agradável Inteligente Bem feito Música Música Se inscreva.